Daniel olhou Além de uma cova de leões Dentro do seu coração O temor a Deus gerou uma sábia decisão Diante da morte adorar O único Senhor Ele nem podia imaginar Que em sua atitude o mundo inteiro Influenciou Hoje é minha vez de fazer Minha influência gerar Descendência de Daniel Geração que move o céu Hoje é minha vez de enxergar O que além da cova está As promessas do meu Senhor Quem viveu por elas jamais Quem viveu por elas jamais Morrerá